Olá pessoal, sou o Leonardo Guimarães e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o diagnóstico diferencial entre o transtorno bipolar e a depressão. É importante falar sobre isso porque tanto a pessoa que tem o diagnóstico do transtorno bipolar quanto a pessoa que tem o diagnóstico de depressão, em geral, elas vão procurar atendimento psicológico relatando os mesmos sintomas. Ela vai relatar, geralmente, diminuição da autoestima, isolamento social, perda da energia, da avolição para a iniciativa, para concluir objetivos, para manter as tarefas organizadas, enfim. Isso pode tanto ser referente ao transtorno bipolar quanto à depressão comum. Isso porque o transtorno bipolar é caracterizado pela oscilação entre episódios depressivos, ou seja, os mesmos sintomas da depressão, e episódios de mania ou de hipomania, que seriam, então, sintomas desadaptativos de outra forma, que seria, por exemplo, diminuição da necessidade de sono, impulsividade, irritabilidade, descontrole dos impulsos, às vezes, compra compulsiva, alimentação compulsiva, enfim. Só que, em geral, principalmente nos casos em que a pessoa tem hipomania, ou seja, os transtornos um pouco mais moderados, ou melhor, os sintomas um pouco mais moderados, a pessoa não costuma achar esse episódio maníaco desadaptativo, ela não acha ruim. Ela só vai se sentir desconfortável quando está relatando os sintomas depressivos, né? Porque aí, sim, ela tem uma perda da autoestima e aqueles sintomas que eu falei no início. Então, quando a pessoa chega relatando esses sintomas, ou seja, os sintomas que caracterizam o transtorno depressivo, a gente tem que conseguir identificar como que é a rotina da pessoa quando ela não está apresentando esses sintomas. Porque, ainda que ela não ache desadaptativo, enfim, tem uma diferença enorme, tanto no tratamento quanto do ponto de vista ocupacional, enfim, de saber se a pessoa tem, de fato, o diagnóstico do transtorno depressivo ou do transtorno bipolar. De uma forma bem simples, o diagnóstico diferencial começa quando a gente se interessa genuinamente pela pessoa e pelos sintomas que ela está apresentando.